Pessoal, boa tarde, como é que tá aí, como é que estão as coisas? Tem algum tempinho que a gente não está fazendo filmagem, mas hoje eu resolvi fazer essa filmagem aqui pra estar mostrando pra vocês, nós estamos cavando esse buraco porque nós vamos estar plantando uma laranja, um pé de laranja, laranjeira seleta a gente está tendo um pouquinho de dificuldade porque tinha um alicerce ali, meu marido teve que quebrar e infelizmente esse terreno foi aterrado com muita pedra, enfim mas nós estamos aqui cavando bem fundo pra ela poder ter bastante força, pra poder estar crescendo aí e tá dando fruto pra gente nós vamos estar plantando aqui uma laranjeira mais ou menos onde está esse pé de capim de limão a gente vai plantar um pé de limão galego esse aqui é um limão também, mas esse limão aqui é um tipo diferente é um limão bem grandão, eu não sei dizer o nome dele aqui nesse meio entre esses a gente vai estar plantando aqui mais um pé de tangerina pocã então vai ficar ali, ó laranja aqui isso aqui é graviola fruta do conde tangerina pocã aqui vai ter mais uma tangerina pocã nessa região aqui um pé de limão aqui vai vir um pé de laranja seleta e aqui nessa proximidade aliás, é a laranja e aqui o limão ali vai ficar o coqueiro pretendo continuar com esse pézinho de mamão fazer de tudo pra que ele continue aí e esse pézinho de mamão que tá nascendo aqui a gente vai tirar e vai plantar ele ali, ó esse meio aqui tá bom? daqui a pouco a gente volta aí gente, finalizamos a a plantação, né? da laranja já colocamos o o pezinho de mamão pra ali tá vendo? como eu falei com vocês então ficou assim, ó limão laranja e futuramente aqui um pé de limão no lugar desse capim limão a gente quebra já peguei uns três ovinhos ali das nossas galinhas e é isso aí, pessoal é isso aí aos poucos a gente tá organizando aqui as coisas tá vendo? aos pouquinhos a gente tá organizando muita bagunça porque a casa tá em obra mas aos pouquinhos a gente vai organizando tudo tá vendo? olha que linda que dessa minha forma olha que coisa linda olha essa folhagem que coisa mais linda linda demais linda demais aqui também tem um pezinho de limão é o mesmo tipo de limão desse aqui aqui a gente faz vídeo com todo mundo falando junto, né? ó o pezinho de jabuticaba em breve a gente vai também tá tirando ele daí colocando ele no vaso maior eu só não vou plantar ele no chão porque infelizmente não temos espaço suficiente pra ele é isso aí olha como é que tá o pé de laranja cheio de laranja isso que a gente quer, gente a gente quer plantar pra colher quem planta, colhe com certeza tá bom? beijo no coração de vocês hoje é domingo então tenha uma boa tarde um bom finalzinho de tarde de domingo tá bom? esse canal é Roça no Meu Quintal com Angélica Medeiros curte aí o nosso vídeo dá um like compartilhe faça comentários se você quiser se tiver alguma dúvida tá bom? fiquem com Deus beijo mas nem tem espaço te abençoe do que é que não tem espaço e te abençoe Tchau.